Por que o futebol brasileiro precisa de fair play financeiro? A primeira reação é porque o nosso futebol precisa ser mais organizado, saudável, ter mais credibilidade. A ideia é que os clubes possam operar dentro das suas possibilidades, evitando atrasos de salários, de pagamentos a terceiros e dívidas que no futuro vão gerar exatamente esse ciclo do calote. O impacto disso é uma disputa ainda mais desequilibrada por times do mesmo campeonato. Você vai lembrar do exemplo muito citado de Corinthians e Cuiabá, mas saiba que provavelmente o seu time já fez contratações sem poder bancar. Pode ter sido a diferença entre campeão ou vice, entre ficar ou cair? Hoje no Brasil não há controle de nada. O clube enganado pode pedir na FIFA um transfer ban, mas a punição não vem da noite para o dia e nem é equiparável ao prejuízo técnico. O estrago geralmente já está feito. E para algumas administrações, o presidente que acumulou a dívida lava as mãos quando acabaram o seu mandato, pois o pepino vai para o próximo. E quem paga é o torcedor. O mesmo torcedor que não vê a hora de ter um dono bilionário. Ou uma parceria com injeção artificial de dinheiro. Crefisa, Parmalat, Unimed, Rixmuse, Banco Accel, MSI, Bank of America, BMG, ISL. Quem já não foi o riquinho da turma num mundo pré-safo? O problema está em elevar gastos que não acompanham as receitas. E quando a fonte secar? E quando o bilionário não quiser mais investir? Como estarão as dívidas em relação à capacidade de pagamento? Enquanto houver permissão, o ciclo do calote estará aberto para novas matrizes.